Ele disse assim, segura a gravação da chapa. Entramos lá e vamos, time de veterano aí, os torcedores começaram a atirar, nossa. Terminou o jogo, foi xingar o juiz lá e largamos no meio de campo, daí um chute desesperado ali, ah, vamos chutar gol, acertei o chute lá e foi bem no cantinho, dizendo futebol, quem não faz, leva, né?